Alimentos saudáveis, produção otimizada, preservação da natureza, fruto de um desenvolvimento sustentável e cuidado com a criação em muitos lugares. Em Minas Gerais não é diferente. Nossa equipe foi conhecer a história de um criador de galinha solta. Em meio às colinas de Mato Verde, céu e terra se misturam desenhando a paisagem. Aqui nasceu a paixão por esse lugar. Eu vim a trabalho, eu sou de São Paulo, vim montar uma fonte de água mineral. E aí montei essa fonte, acabei que eu comprei um pedacinho de terra e aí, cara, foi a maior primeira vista. Dos altos andares de Arranha-Céus, da maior cidade da América Latina para o topo da Serra da Mantiqueira. Essa foi a decisão de Rodrigo, que vivendo aqui na roça, viu sua vida ser transformada. Aí eu falei, cara, eu não quero mais voltar para São Paulo, é aqui que eu quero ficar. E aí comecei a produzir, comecei produzindo legume, verdura e em 2018 eu comecei a produção dos ovos. E aí desde lá eu estou nessa. Isso aqui era só mato. Eu que construí tudo, eu fiz tudo isso aqui. Não tinha energia, não tinha nada. Tem que querer muito. Ela tem uma ração balanceada, ela recebe homeopatia, então a gente faz uma prevenção para que não chegue uma doença. Existem muitas curiosidades na criação de galinhas, mas uma delas se destaca. Entre os produtores de longa data, uma história antiga diz que na quaresma a galinha não bota ovos. A época da quaresma é a época mais curta do ano, que está chegando o inverno. Então elas param de produzir porque elas precisam de fotoperíodo. A galinha reproduz conforme a luz. Ela precisa de 16 horas de luz por dia para manter a produção de ovos. Por dia são colhidos 3.500 ovos. A produção é feita em granja, mas o diferencial está na forma de criação. A cage free, ou no português, galinhas soltas. Mas aqui é uma granja. A diferença é que elas estão livres, elas têm acesso à área externa, elas podem expressar o seu comportamento natural, mas é uma granja. Tem a granja convencional, que elas ficam presas em gaiolas, e tem esse sistema agora que é o que está crescendo. As galinhas soltas, elas têm uma alimentação alternativa também. Porque elas passam a ciscar dentro dos piquetes todos os dias. Os ovos produzidos por galinhas soltas, eles contêm mais vitamina D. Por ser orgânico, há uma aceitação muito grande no mercado. Esses são os alãs, pai e filho. Atletas premiados em competições mundiais e nacionais. Como fisiculturistas, o consumo de ovos faz parte da rotina desses campeões. Eu senti que a digestão dos ovos são melhores, né? Eu não fico mais com aquela sensação de estar cheio, né? Com pontada. E deu diferença também na força, no treino. É uma fonte muito rica de proteína nos ovos. Então, ainda mais da granja, que é bem concentrada, com uma quantidade de vitaminas maiores, ela faz de uma total diferença no produto final, da preparação, do treino, de tudo. O Brasil é o sexto maior produtor de ovos do planeta. São 1.743 unidades por segundo. Em 2021, foram produzidos quase 55 bilhões no ano. Para 2024, a expectativa é que o setor continue crescendo. Embora a probabilidade de riscos e desafios para a cadeia ao longo desse ano possam ser um pouco maiores. Mas para inspirar produtores, Rodrigo deixa um recado. Estuda e estuda. Não vai metendo as caras sem conhecer exatamente o que você vai fazer. Conta, ponta do lápis ali, todos os custos. E estuda bastante. Estuda bastante. Independente da condição financeira, se é isso que quer, tem que correr atrás. Que vai dar certo, uma hora vai chegar.